O que eu fui mesmo durante esses 47 anos? Palhaço? Não. Foi o invisível. O que faço agora? A glória da vida. Um amistério nesse tempo todo! Você tá louco, bicho. Você aposentava quase 70 anos. Fiz ninguém com isso, fala-se tudo. Tô com medo. É o que eles querem. Seja covarde. Apesar de tudo ter se tornado cinza... Acorra. Apesar de tudo. 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 Legenda Adriana Zanotto